A Lei 13.165 de 2015, ou seja, a mini-reforma, provocou inúmeras alterações no processo eleitoral. Entre elas estão as adequações feitas no coeficiente eleitoral. Para entendermos melhor o assunto, vamos conversar com o professor Jaime Barreiros, que é mestre em Direito Eleitoral e analista judiciário do Terria da Bahia. Confira. No próximo dia 2 de outubro, mais de 140 milhões de brasileiros em 5.570 municípios comparecerão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Em relação aos prefeitos, não há muita dúvida. Vencerá o candidato que tiver mais votos? Claro que, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, ainda existe a possibilidade de segundo turno, caso nenhum candidato consiga mais votos do que todos os adversários somados já no próximo dia 2. Mas nos municípios menores, a grande maioria dos municípios brasileiros, a eleição já será decidida no dia 2 de outubro. O grande mistério para muitos reside na eleição para vereador. Por que será que eu tenho, muitas vezes, candidatos com mais votos perdendo a eleição e outros candidatos com menos votos sendo eleitos? Essa resposta a essa pergunta decorre do sistema proporcional, que é adotado no Brasil nas eleições para vereadores e deputados. Através do sistema proporcional, busca-se que as cadeiras em disputa nas câmaras de vereadores sejam divididas proporcionalmente, conforme a votação obtida por cada partido ou coligação de partidos. Então, por exemplo, se um partido consegue 10% dos votos válidos, um partido ou uma coligação, ele terá mais ou menos 10% das cadeiras em disputa. Se são 40 cadeiras em disputa, por exemplo, esse partido terá 10% dessas cadeiras. Quatro cadeiras, portanto. Até 2014, os quatro candidatos mais votados desse partido estavam eleitos nessa hipótese. Vamos imaginar, o partido lançava 30 candidatos e conseguia eleger quatro. Os quatro mais votados desse partido, independentemente da votação individual de cada um deles, estavam eleitos. A grande novidade para esse ano é que, além dessa quantidade de cadeiras que o partido deverá conquistar, através do chamado quociente partidário, é necessário também que cada candidato, individualmente considerado, tenha uma votação mínima. Uma votação mínima equivalente a 10% do quociente eleitoral. O que é que significa isso? O quociente eleitoral é o número de votos necessários para que um partido ou coligação conquiste uma cadeira. É o total de votos dados na eleição como um todo, excetuados os brancos e os nulos, dividido pelo número de cadeiras em disputa. Vamos imaginar, um milhão de votos válidos, dividido por 100 cadeiras em disputa. 10 mil votos seria o quociente eleitoral. Cada candidato com um quociente de 10 mil votos, deverá ter uma votação mínima de mil votos, 10% desse quociente, para poder ser eleito. Essa é a grande novidade desse ano, a fim de evitar que candidatos com uma baixíssima votação possam ser eleitos, como já aconteceu na história do Brasil. candidatos a deputado federal em São Paulo, por exemplo, sendo eleitos com 250 ou 300 votos. Então, o que é que isso significa, ao final das contas? O candidato deverá ter uma votação mínima para ser eleito, mas o mais importante é que o eleitor, votando em qualquer candidato, estará, primeiramente, ajudando o seu partido político, o partido político daquele candidato. Às vezes eu voto em algum candidato para dar um voto de protesto, ou então, porque esse candidato é meu amigo, e ainda penso, ah, ele não vai ganhar mesmo, então não vai fazer diferença. Faz muita diferença sim, porque o voto em qualquer candidato, antes de tudo, será contabilizado para o partido político, determinará quantas cadeiras esse partido ou coligação terá, e com isso, votando, por exemplo, num candidato engraçado, num voto de protesto, você poderá estar elegendo não apenas esse candidato engraçado, mas vários outros candidatos que concorram junto com ele no mesmo partido. O voto de protesto é um voto que pode sair pela culatra, o tiro que sai pela culatra. Então, evitem esse tipo de situação. Vejam qual é o partido do seu candidato, se esse partido está coligado com algum outro, porque saibam, o voto é, acima de tudo, um voto no partido. Você tem também a possibilidade de escolher o voto de legenda, votar apenas no partido se não tiver nenhum candidato específico. Esse voto também será válido. Além, evidentemente, de ser muito importante que você conheça a história de vida do candidato em quem você vai votar. Dessa forma, você poderá dar um voto consciente no dia 2 de outubro e eleger vereadores que possam contribuir para o seu município, em todo o país, fiscalizando a atuação do prefeito e legislando também em favor do povo. Essa é a dica que a Justiça Eleitoral tem para você. Nesse dia 2 de outubro, exerça de forma consciente o seu voto e conheça como funciona o sistema eleitoral. Lembrando que, finalmente, voto branco e voto nulo não anula a eleição. Então, não adianta votar branco e votar nulo. Essa história de que se a maioria dos votos forem brancos e nulos, temos outra eleição com outros candidatos, é mentira. A Justiça Eleitoral tem um posicionamento muito claro em relação a isso. Então, se um candidato a prefeito, por exemplo, for o candidato único e ele tiver apenas um voto válido, ele estará eleito. Não adianta votar branco e votar nulo. Vote consciente, escolha um bom candidato, veja qual é a história dele, a qual partido ou qual ligação ele pertence e assim você estará contribuindo para a democracia brasileira. Então, essas e outras notícias você confere também no nosso site, nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui em mais um programa. Obrigada pela sua audiência eletrônica e até mais.